Salve rapaziada do Boiabki, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reacionalização de uma batalha que falaram que tem uma revelação aí, uma menor revelação tal de Nicolas, que foi de dupla com o Yonggi, cara, eu realmente não conheço nunca vi nada sobre, inclusive quando o Yonggi saiu o flyer do Yonggi com o Nicolas aí, eu falei, mano, quem é esse moleque, velho? eu realmente não conheço, mano, e a hora que eu frequento os undergrounds semanalmente, hein, mano eu realmente não conheço, então esse moleque aí tá bem na camada do fundo, do fundo, do fundo, do under realmente não conheço, mas se o Yonggi foi com ele é porque ele vê potencial porque o Yonggi não é um cara que iria com alguém assim do nada e o título é menor avançado os caras da aldeia colocarem isso daí, porque o moleque é bom, porque, cara, muitas pessoas que vieram como revelação, já chegaram na aldeia ali, rimaram e perderam na primeira fase e não teve título nenhum não, então tô curioso, mano vamos ver isso aqui, vamos ver se os caras só estão superestimando, porque eu sou sincero menor avançado, Yonggi, Nicolas vs Apolo e Guri 3, 2, 1 Cadê o menor? Ah, tá ali, ó Porra, Yonggi, troca de lugar com ele, caralho Acho que é pra plateia ver, né Caralho, é bem novo, moleque Você não tem nenhum, por isso aqui agora debatendo, na verdade mano, agora daqui você já vaza, não preciso nem rimar os quatro versos, metade de uma rima igual o seu parceiro Mano, por que você tá falando do meu parceiro? Eu acho que você não foi verdadeiro, o seu final vai ser derradeiro Por isso que agora eu explico pra você, hoje o Guri Apolo vão se fuder Por que você tá falando do meu parceiro, que nem uma criança que é bem mais homem que você? Porra, eu acho que você não e cada um como os sinais Porra, eu acho que você não foi sagaz Ele é criança na esperança, isso daqui é verdade Ele é criança na idade, no tamanho, mas garanto que ele é adulto, já na sua mentalidade Porra, eu acho que você não foi sagaz Eu tô com a Leone, tipo um poderoso chefão Eu tô com o poderoso chefão, só que você tá ligado, eu tô todo o caminho Eu sou uma criança com uma atitude de adulto, me chamo de poderoso chefinho É, foi a ideia original, mas tudo bem Coisa que você tá ligado, você só fala de ser adulto Só que você sabe que eu tô na esperança Só que eu sou uma criança que é adulto, que mata os adultos com atitude de criança Enfim, ele falou que o jogo disseram, mas ele foi monstro Eu sou uma atitude de criança, meu mano Agora eu não sei se eu devo chorar ou se eu devo rir Esse cara acha que ele é professor Que eu sou o aluno e ele vai me instruir Enquanto eu faço construção de rimas Esse cara chega aqui só pra me destruir Me derro de adulto, explica, mata e roube gente Eu sempre vou ser o meu guri Você vai ser o seu guri Num mundo que é de correto E cada certo de pouco eu mori Mas, sabe que nessa batalha Você vai perder para leste e oeste É um adulto que é mais criança que você Ou seja, ele é seu professor na creche Pelo amoral, tá ligado que eu abro no MC? Quem tá rimando é o menor Pelo visto eu não tô vendo as rimas do Yogi Então calma que a Jula é ligeira Jula pra ela nunca tá de brincadeira O moleque tá rimando e quinto ano Pelo visto ele tá te carregando na lancheira 3, 2, 1 Você falou que é a que não tá vendo o Yogi Só que tá ligado que ela vai sac ridiculando É muito sobre a mentalidade, tá ligado? É, esse moleque vai ficar bom, velho. O Xan é uma renda, não tem medo. Já gostei desse moleque aí, vou até seguir ele, mano. Está ali o de São Paulo aí. Tem que ir com a Renata, ligado? 3, 2, 1. 1 a 0, Nicolas e Yonki-Santo. Eu concordo, mano. Eu concordo. Eu concordo. O apolo é rodo, Dom Corleone. Esse bicho é muito bom. O que é que é? Ele te atacou, você vai deixar. E aí? O que é que é? Ele te atacou, você vai deixar. O que é isso? O Homem do Caralho? O Homem do Caralho é bastante desenvolvido, tá ligado? Os caras falam de eu ser instrutor, não, a rima que continua Na verdade eu sou um eterno aluno e o que eu tô aprendendo é perdo na rua Por isso que eu quebro esse cara, que é que ele não tá entendendo Ele fala que eu sou sua criança, mas aqui eu tô te esvolvendo Eu não venho ser um instrutor, tá ligado que você não se elege Por causa que na verdade eu mando na frente do Nicolás A que você perde Ele fala de roubar, de matar, só que você não se elege Só que eu não venho rock de terno, quando eu venho é que eu tá perdo Essa porra é uma não, tem como eu ser uma criança Caralho, que moleque caminhoso da porra, mano Moleque construiu, mano E que não foram legais Uma criança que veio do Tik Tok fingindo que conhece os nacionais Mas a vida é mais profunda que isso Se você não entendeu, meu mano, me chame Pra colar nessa batalha, nós sabe Que você deu fuga na Super Nani Por isso agora o burrito e a grid Você não entende quais são meus dizeres? Quando eu apanho na rua, eu apanhei em casa Então hoje eu apanho a duas vezes Ele é um desgraçado pra costumar, mano Cara, o que impressiona do moleque não é nem as rimas É a desvoltura dele Ele falou de Tik Tok na sequência Super Nani Só que eu vou bater, não esses dois entrar em pane Não adianta, bate cabeça, roda punk A trend do Tik Tok, matei o primeiro do hang Mas me mandou o Apolo Por isso no momento eu te degolo e desenrolo Você que é o Nicholas MC Veio todo o Nicholas quem dizia Perder pra polo e pro guri Você tá ligado o que eu não disse? O Alvão, mas eu já disse Que na praça o Apolo eu não tô vendo Ele falou que na Super Nani Só que a rima agora continua Ela passa as visões erradas Eu já disse que o que eu aprendi foi na rua Você é o seu rima Você foi só repetente Pra ser um tempinho rápido Teve a postura nem rima e nem patente É a desvoltura que pega no lugar Você não entendeu o peso da rima Hoje eu sou a Super Nani Criança animada Vai pro Cante da Disciplina O guri não perdoa ninguém, né, mano? O guri é que... Ai, caralho O guri é o canto da disciplina É o palco da aldeia Mas acho que esse cara Não olhou pro próprio amigo Trupa da Super Nani Esses dois são de castigo Terceiro, terceiro Menor vai na terceira Esse menor é cabuloso, hein, velho Terceiro Terceiro Caralho, que menor Por esse menor Opa, de onde serve esse moleque, mano? Deixa eu ver se tá grande Ele já seguiu, mas não... De onde que ele serve esse moleque? Como é que é bom, velho? O que batalha é essa que ele ganhou? Ah, ele ali da região rubi Da linha sétima Tá vendo aqui, ele ganha batalha por ali, né, ó Batalha da Inácia Isso aqui é qual? Acho que isso aqui, né Batalha da Zona Oeste Aê, vamo compartilhar a live, hein, família Bora bater 50k nessa porra Menor do Noeste É, a Inácia de novo É, o moleque cola ali na Inácia, né, velho Ei O que do braço? Oh Ah, é só isso Ah Vem drink Vem track Vá ficar no track Vá ficar no track Vocês, vocês na intenção Tem drink Sem sweat Vá ficar no track Vá ficar no track Aqui, 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 ó Vão 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 Eles só sabem falar de tamanho Minha altura não define a identidade Vão 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 Hoje em 3, 2, 1, final! Você quer falar até de racionais, por isso mesmo que ele tá de toca, só que eu já ouvi o racionais, eu tenho o fundamento de um que tá louco, gente! Eu tenho o fundamento de um que tá louco, gente! Eu tenho o fundamento de um que tá louco, mas aqui eu tô estilo cachorro! Mas o diário de um detento, eu te falo enquanto você cuida das suas asas, não é o mesmo diário que você chega e escreve pra poder desabafar dentro do pote da tua casa, por isso que hoje eu te bato e te coloco pra dormir! Querido diário, hoje eu fui pra UD, é na primeira parte eu apanhei pro Buri! O Buri não quer saber de nada, pode ser criança, pode ser idoso, o cara vai vir com isso! Não sei se sabe que eu faço freestyle de providação, hoje eu vou chegar em casa e falar pro diário, hoje acabou minha depressão, por causa que eu tenho meu freestyle, cê tá ligado que eu tô no problema, e no final dali eu vou falar batido no MC que é mais que te bicha na cena! Caramba, o moleque é muita idade! Uma criança branca me chamando de mitimista, por isso que agora eu sou um toro, realmente geração de valores invertidos, o poxa da mijão do cachorro! Por isso que agora eu te bato, então deixa eu te explicar, muito a crescer e muito a rimar, arrumei problema com o conselho do dela! Nossa, a serva do Buri foi, ela diz muito sobre a cena atual! Vem, 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 ele fala que eu sou um cachorro e cê é um poxa, só que na minha frente tá parado, por isso que na verdade, meu mano, agora você vai se ver com a coitado! Você tá ligado, mano, que agora eu já completo minha rima, ele é um poxa, e aí eu tava lá, eu olhei e falei, vou fazer minha urina! Rua! O velho em gelo quebrado, meu! Basta o lugar certo, isso aqui é um desigual, tio! Vamos que vamos, rocação com vocês! Barulho para as rimas de Gori! O que é que tá com os três, hein, agora? Barulho para as rimas de Gori! O que é que tá com os três, hein, agora? Barulho para as rimas de Gori! Um minuto de vídeo, alguém ia falar alguma parada. E o Pony Clos, aí, família. Aí, rapaziada, se eu te posso não pagar nada ao dia, certo? Minha primeira vez que estou na maquia, não sei se eu vou estar colando mais vezes ainda. Mas o que? Isso aqui está lindo. A bateria está linda demais hoje. A batalha vai continuar, certo? Não é uma derrota que vai fazer no artesanima, não. É isso. Gostei desse menor aí, parceiro. Nicolás, 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 Nicolás. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Moleque brabo, velho. Cara, antes de eu falar do menor, que é o vídeo, provavelmente eu vou falar mais sobre esse menor aí. Vou falar sobre o resto primeiro, né? Os outros quesitos. Primeira coisa, essa inversão de valores fudida. Eu não estou ocupando o menor pela rima dele, mas, de fato, acontece muito essa inversão de valores, né? Tipo assim, um moleque querendo não, uma criança ali, um moleque branco, tal, chamando um cara bem mais velho de vitimista, né? Um cara preto, chamando ele de vitimista. Tipo assim, eu sei que o menor não tem essa cabeça, é batalha, é sangue, mas as pessoas que assistem, muitas têm. E já vai ter muito cara pulando na bala falando Nossa, o menor é monstro, falou a verdade aí. Se trata de verdade, se trata de, muitas vezes, a inversão de valores, tá ligado? A luta do rápido, das batalhas, é outra parada, tá ligado? Quem está chegando tem que saber exportar. E eu não estou falando que o menor não sabe, novamente. Eu estou falando de quem deve estar assistindo essa batalha e já colocando a ideia do menor no pedestal como se fosse foda. Essa ideia não é uma ideia boa, tá ligado? O moleque mandou várias rimas boas e o jeito como ele atacou o guri foi foda. Mas essa ideia, por si só, não é uma ideia legal, tá ligado? Então já vou cortar aqui de cara porque eu acho que é importante, tá ligado? E o guri, parça, ele lembra muito meu pai num sentido, mano. O meu pai, ele é muito bom de braço de ferro, né? Tipo, ele nunca perdeu, tá ligado? E, mano, fica assim, ele não perde braço de ferro com ninguém, tá ligado? E aí eu lembro até hoje, mano, eu lembro que era uma festa, era o aniversário de alguém e tinha um menorzinho, uma criancinha de 3, 4 anos assistindo, meu pai tirando braço de ferro com todo mundo e ganhando. Aí eu falo, ah, eu quero ir também. Aí todo mundo pensou, não, ele vai deixar o menorzinho ganhar, né? Porque é uma criança, né? Aí eu lembro até hoje, o menorzinho foi lá, todo mundo, ah, vamos ver, todo mundo, gente, preparando pra encenar, né? Aquela cena clássica de criança, você finge que o moleque fez uma coisa estrondosa e aí a criança fica super feliz. 3, 2, 1, meu pai, ó, pum, ganhou o braço de ferro do menorzinho. Cara, aí ele, eu não admito perder pra ninguém. É muito essa vibe, o guri, né? O molequinho ali, novão, quando eu fiz, tá ali, foda-se, rapaz, eu não quero saber de nada, mano, pode ser criança, pode ser idoso. O guri não perdoa ninguém, mano. Se tem alguém que é competitivo é o guri, eu acho isso muito foda. Foda, mano. Não existe pegar leve, irmão, não existe pegar leve. Mas nesse caso aqui, esse menor não era nada, é... Ele não era nada bobo, tá ligado? Era o menor pra ir pra frente. Então eu acho que o guri fez o certo, porque se ele... Se ele passasse a mão na cabeça do menor ali, tá ligado? Ficasse fazendo cafunézinho, sendo bonzinho, ia sobrar na mão do palhaço, velho. O menor é... É foda, fiado. Falando sobre esse menor agora, né? Pra mim o resultado foi justo, é isso mesmo, não discordo de nada. Sobre o resultado eu não vou nem questionar, mas falando sobre o menor. Primeira dica que eu dou pra esse moleque de cara, mano, eu já trocaria esse vulgo agora. Porque assim, eu vi que ele tá com 10 mil seguidor, quase. Duvido que ele tinha isso. Ele devia ter muito menos. Provavelmente essa batalha aqui tá fazendo ele ganhar bastante seguidor. Tenho certeza, nem sei quantos seguidores ele tinha. Mas duvido que ele tinha quase 10 mil. Porque se é um moleque underground ali, tipo, que pouca gente conhece, 10 mil pra uma pessoa underground é muito. Ele devia ter uns 3 mil, se pá. Até menos. Então ele ganhou, tipo, muito seguidor em 24 horas. Então a dica que eu dou pra ele, eu acho que ele já tinha que mudar de vulgo agora, mano. Nicolas é um vulgo que não vai ajudar ele, parço. Tá ligado? Como assim? Os vulgos, cara. Quando você cria um vulgo, você tem que, óbvio, ter um vulgo que você gosta. Mas você já tem que pensar lá na frente. Ah, mas tem o Thiago, o tio Leozinho. Outra época, mano. O Crisin, tá ligado? Era outra época. Atualmente, cara, a gente tá numa era da internet. Onde a disputa e a concorrência é muito grande. Então vamos lá. Vou aqui no YouTube, vou até na guia anônima. Pra vocês verem que não tem influência. Vou na guia anônima, escrevo... Sei lá. Pode ser que apareça rápido, porque ele batalhou na aldeia, então o vídeo tá em alta. Nicolas, batalha, de rima. Cara, todos os primeiros vídeos. Nicolas Walter, Nicolas vs Black. Ó, o quarto vídeo apareceu desse menor. Mas por quê? Porque é um vídeo que saiu faz duas horas. Esse vídeo, tipo assim... Todo o resto é o Nicolas Walter. Nicolas Walter, Nicolas Walter. Então assim... Você coloca Nicolas, batalha de rima. Você vai concorrer diretamente com o Nicolas Walter. Que é um nome muito hypado. Então não é inteligente pro menor. Se você coloca só Nicolas... Cara, aí fodeu, mano. Porque aí fica assim... Aparece em outros canais. Nicolas Gomes. Nem sei quem é esse cara. É um canal de 6,5 milhões. Não conheço. É humorista. Você coloca Nicolas, ó. Aparece tipo assim... Vídeo só desse tal de Nicolas Gomes aqui, tá ligado? Parece aquele Nicolas deputado também. Os negócios nada a ver, tá ligado? Então assim... Não é inteligente o vulgo Nicolas, mano. O moleque é menorzão. Provavelmente colocou o nome dele ali mesmo. E já era. Mas alguém aí que estiver vendo esse vídeo. Que for próximo do menor. O próprio menor. Instrui ele aí a mudar de vulgo, mano. Eu acho que ele tem que criar um vulgo tipo pra ontem. Tá ligado? Pegar, fazer um anúncio no Instagram. Família, eu sei que meu vulgo é Nicolas. Pode continuar me chamando de Nicolas. Mas agora meu vulgo vai ser esse aqui. Porque ele é um cara que fica assim... É uma nova leva de MCs assim que tá vindo. E ele é bom, mano. Tem potencial. Eu vejo esse moleque aqui em um ano. Se ele continuar colando nas batalhas. Conseguindo fazer coisas que ninguém nunca viu. Tá ligado? Já vou falar sobre isso. Mas tem que mudar esse vulgo. Com o vulgo de Nicolas ele vai ter um crescimento muito menor. Tá ligado? Então... Dica aí pra quem é responsável pelo menor. Quem tem uma proximidade maior com ele aí. Coloca outro vulgo, mano. Eu acho muito arriscado o vulgo de Nicolas. Pelo algoritmo. Saca? Não é muito inteligente. Dá pra fazer muitos vulgos aí com Nicolas. Só dele mudar o vulgo pra Nicole. Nicole. Se ele coloca Nicole, já fica muito mais... Tá ligado? Barulho pro Nicole. Tá ligado? Qualquer coisa assim. Saca? Então... Não precisa ser Nicolas também. Pode criar outro vulgo de qualquer outra coisa. Mas tem que ser muito esperto. Pra criar vulgo. Tá ligado? Não pode... Nome não é uma coisa inteligente. A gente vê muitos MCs que hyparam o nome como vulgo. Tipo Thiago, Leozinho. Só que era outra época. Tá ligado? Era outra época. Enfim. Sugestão aí. Mudar o vulgo. Acho que é a melhor decisão. Sobre esse menor. Cara... As rimas que ele manda em si. Elas nem são tão foda. É a desenvoltura. É você ver uma criança. Ele deve ter uns 13 anos. Sei lá quantos anos tem esse menor. Mas é você ver uma criança tendo esse raciocínio. Porque as rimas que ele mandou. Outra pessoa mandando. Tipo um adulto. Um cara de 18 anos pra cima. Não é impressionante. Tá ligado? Você fala... Ah, ok. Sendo bem sincero. Mas pra idade dele. É impressionante. Porque mostra que ele tem um raciocínio. A frente da idade dele. E eu vejo muito potencial nesse menor. Realmente me surpreendeu bastante. É um moleque agressivo. Ele não abaixa a cabeça. Geralmente as pessoas mais novas tem medo. O moleque não tá nem aí, mano. O moleque peitou os caras ali. Foda-se, mano. O cara bateu de frente ali com... Com dois caras que já rimou no estadual, mano. Tá ligado? Um deles é um dos melhores do país atualmente. Que é o guri. Então tipo assim... Não é nova e eu com os dois pés no peito. Novamente. Eu tô usando o senso crítico. Crítica construtiva. Que eu também não quero ficar superestimando tudo. Eu, mais do que ninguém. Sei o quanto eu gosto de... Ajudar nesse sentido. Eu não vou ficar aqui falando que o menor é perfeito. Isso, aquilo. Não é. Nicolas, se você estiver vendo esse vídeo. Continua. Faz o que você tá fazendo. Só que também não se iluda. Infelizmente. Quanto mais novo você é. Menos vivência você vai ter nesse sentido. E o hype, ele é ilusório. Tá ligado? O menor já tá com quase 10 mil seguidores. Tá ligado? Às vezes isso cria ilusões. Que a gente não percebe. Tá ligado? No subconsciente. Né? E às vezes, pô. Fiz uma batalha foda na aldeia. Já ganhei 10 mil seguidores. O bagulho começa a subir pra cabeça de um jeito que você não percebe. Porque ninguém quer que as coisas subam pra cabeça. Você fala. Não, mano. Eu sou a mesma pessoa. Só que o bagulho vai entrando na sua mente. E aí a gente começa a se colocar numa zona de conforto. Então, menor. Continua fazendo o que você tá fazendo. Não para. Tá ligado? Às vezes a gente ganha um pouco de hype. A gente se contenta com isso. E se desacelera. Ou se coloca nessa zona de conforto. Não faça isso. Você colou na rosa. Colou na rosa não. Colou na aldeia. Agora colou na rosa. Colou na norte. Colou na zil. Colou na cesta free. Colou na osp. Colou na porra toda. Eu sei que por ser uma criança é mais difícil. Tá na escola ainda. É um responsável. Tem que levar o menor. Seja alguém da família. Ou amigo. Ou algum MC responsável por ele na hora. Mas foca menor. Tá ligado? Não se contente com pouco. Imagina ainda mais na época de escola. Imagina esse moleque aí. Porra, na escola já devem estar tratando ele que nem um deus. Tá ligado? As menininhas devem estar falando. Carai, você rimou na aldeia. Os menores falam. Carai, mano. Isso aqui não é. Tá ligado? Isso tudo são coisas que fode a cabeça da criança muitas vezes. Então tem que ter ali um trabalho bem feito. Continua fazendo o que você está fazendo. Porque assim, mano. Fazia tempo que eu não via uma criança rimando bem. Bem mesmo. Tá ligado? Fazia tempo que eu não via uma criança que rima bem. Esse moleque aqui tem potencial, mano. Por isso que eu até suspeito que o Nicolas é um anão. Tem que estar rimando que nem um adulto. Tá ligado? É impressionante. A desenvoltura do menor. O moleque não abaixa a cabeça. O moleque vem afiado. E se vocês pararem pra pensar, ele não errou punchline nenhuma. Ele não gaguejou. Ele não travou. Teve momentos que ele mandou punches um pouco mais fracas? Teve. Mas ele não teve erro. Por uma primeira vez na aldeia. É impressionante. Moleque desenrolado. Vejo muito potencial nesse menor aí. Se der mais um ano pra ele aí e ele aumentar a frequência dele. Se ele ficar um ano focado. Vai dar trabalho. Já tá dando trabalho. Impressionante. Muito fofo. Eu vou acompanhar o truco desse menor. Porque eu realmente gostei. Virei fã desse menor aí, mano. Virei fã desse menor aí. Uma das poucas crianças que eu vi aí que rima bastante. Fazia tempo que eu não via uma criança rimando tanto. Eu acho que desde o Tavim rebaixado, né? Quando o Tavim ali em 2018, 2019. Gordinho de óculos. Aquele Tavim ali que rimava pra caralho. Não que ele não rima agora. Ele rima muito. Mas é aquela coisa, né? As crianças, depois que crescem, perdem a graça, né? O Tavim tá vindo com uma nova versão, né? O Tavim Shippuden. Aquele tá vindo com o passado. Agora é uma nova fase pro Tavim. Assim como pra todos os MCs que começam a rimar muito cedo e depois ficam adultos. Você tem que mudar o seu estilo. Então o menor tá na fase dele aí. Muito foda. Voa, Nicolas. Espero aí que você mude de vulgo. Mas se não mudar, tudo bem. É isso, gente. Segundo vídeo do dia. Realmente fiquei impressionado. Não tem muito mais o que falar, não. Tamo junto. Satisfação. E é mais. Tchau.